Segura aí, segura aí que eu vou subir também. Segura aí pra mim, hein? Segura só um pouquinho. Vamos, vamos subir, eu tô com pressa. Não, mas espera aí, é um segundo, não é nada não. Aí, aceso do processo. Ai, caramba, não, 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 não. Vou subir aqui. Ai, caramba, ai. Não, 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 tá certo. Ai, cara, ai, cara, ai, que rischi isso aqui, né? Eu tive a certeza que eu vou arriscar. Ai, caramba, não, 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 vou subir aqui. Aí, abriu. Pronto, vamos subir. Vamos subir, vamos subir. Segura aí pra mim, segura pra mim. Pô, claro! Eu tô subindo, eu tô subindo! Mais seisão pro céu, maluco! Ai, caramba! Vai explodir! Pega a chuta da cabela! Não! Não, fechou! Agora a gente não sai mais daqui! Sai agora! Ai, caramba! Não! Não! A gente vai morrer! A gente vai morrer! A gente vai morrer! A gente vai morrer! Abre a porta! Abre a porta!